55 para prefeito Com o doutor Isaac Esteves, vocês me conhecem, sou pediatra, sou médico há 40 anos e muito me honra estar ao seu lado, Roberto Salles, político jovem. Gostaria de pedir o voto para você agora nas próximas eleições e com o gesto 5-5 você muda seu lançado. 55, Roberto Salles para prefeito. Não se esqueçam, hein?